então vamos lá quem quer essa cachorra presenta aí mentira como que é o nome dela a net 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 ela já quer abrir o presente é a cachorra é a cachorra bebê mais safadinha net sai daí fazendo bagunça e menina bagunceira então vamos lá a lembrando o alexandre tirou os dentinhos dá um dentinho na frente tá faltando mais um ainda para cair né vamos vamos fazer unidunitê sim então vamos unidunitê sala ninguém um sorvete colou o escolhido foi você então abre e aí a a a Olha, o que que é isso? Isso é um trator Olha só, é um trator de trabalhar na roça Na roça, na terra Então tira daí pra gente ver Aqui, essa vai aqui Essa aqui vai aqui Olha, que bonito, né? É Dá pra encaixar? Não Aí o brinquedinho aqui, ó Ele não encaixa direito aqui, ó O único problema é que eu vi nele, né, Alexandre? É Ele não para esse encaixe Vem esse negócio que vem solto, amarrado em cima, essa parte Aí na hora de encaixar aqui, ele não para encaixado Então eu tive que arrumar Esse daqui é um defeito que eu vi nele Mas ele é muito bonito, né, Alexandre? É Ele é bem bonito Arrumando esse defeito, fica perfeito Olha só Aí todos os partes que teve que amarrar, porque não para encaixado Né, Alexandre? Sim Então vamos continuando Qual que você vai abrir agora? Olha só Esse daqui é um de frente Olha Olha esse que lindo Que cor que é esse, Alexandre? A azul Mas ele tem a caixa diferente, não é? É Olha que bonito esse trator Vamos tirar da caixa? Vamos Tira aí Você vai brincar muito, hein, Alexandre? É com dois E tem mais E com as outras surpresas, né? E eu acho que o outro vai chegar Não é legal, não é só que vai ter a caixa mais diferente Não sei Vamos ver Puxa, puxa Aqui está Uau Esse é muito legal Combinou Uau Esse é muito Legal Uhul Dá para carregar um monte de coisa aí, hein? E você gostou? Gostei É muito legal, né, Alexandre? E agora eu vou A mamãe vai tirar daí, tá bom? A mamãe vai ajudar Que sacrifício, hein? É por cá? Tudo por uma boa brincadeira Tá saindo, Alexandre Ai Você está deitadinha Sacrifício Vou ficar muito na terra Olha lá dentro Tem até volante É mesmo Meu Tem um lugar para sentar O outro também tem volante O outro também tem volante Olha lá Que show que está sendo essa coleção de? Brinquedo Trator Trator Pra quê? É para Trator Para brincar na terra Para brincar na terra Isso daí E esse é Que cor que é esse? Azul Vamos ver que cor que é esse O Alexandre já sabe as cores Ele já sabe Que cor que é esse? Branco Branco E um trator azul Uhul Então vamos abrir o outro Sim Agora vem o próximo O que será? Não sei O que é esse? Gabia, olha lá Gabia, 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 Gabia Gabia, Gabia, Gabia Bossa, Safa, Safa Olha esse aqui Ih, tá até rasgado Olha esse aqui Que cor que é esse, Alexandre? Você rasgou tudo É vermelho Vermelho, vamos tirar da caixa? Sim Vamos lá, a gente vai tirar da caixa agora Sim, tô se ama Olha esse pequeno Tu pode carregar madeira pra fazer seca Então põe no chão e carrega ele Um, dois, três Quatro, cinco Cinco? Seis Cinco, você contou errado Você contou errado, eu acho Um, dois Três Quatro Cinco Aí, muito bonito mesmo, hein? Que cor que é esse trator? Vermelho Vermelho O que você tá achando? Sabia, eu tô achando que o outro vai ser bem direito, ó Será? Vamos abrir o outro Vamos Não falei? Legalzinho, né? Tem que abrir primeiro Olha só Olha só É o mesmo que eu falei Lali, ó Seis pés, hein? Sim Você matou a charada, Alexandre? Que lindo É do que? É de carregar óleo pros tatões? Sei lá O que carrega aí não Tem que descobrir, hein? Deve ser É de carregar água Eu acho que é de óleo Será que é óleo, combustível? É do tatô, não é? Pode ser combustível, né? É robinho Olha, pessoal, que legal É um tatô de óleo de água Sei lá Carrega óleo, óleo, sei lá Né? Então vamos lá ver Vai abrir aí? Será que abre? Não sei Tem uma tampa Mas não abre, né? Não abre Deixa a mãe ver Tem uma mangueira Abre sim Dá pra apoiar água Eu acho que é É, dá pra apoiar água Deve ser água É água, né? É Ah, é pra apagar o fogo É um bombeiro? É É um trator bombeiro Pra apagar o incêndio É, porque vai quebrar a cana A cana, não é? Pode quebrar até a cana É um tatão Depois vão colocar um pouco de água Pra ver se funciona, né? É, mas como que vai sair a água Daqui? Então, nós vamos colocar água depois Isso aqui é só Eu acho que é só pôr e já sai Sai Aí você tem que deixar alto assim Pra não sair água Como? Enroscada ali em cima Ah Que daí não sai água É, assim Deixa assim mesmo Tá bom assim? Tá Bem legal, hein? Agora acabou Acabou os presentes O pessoal Eu adorei a minha conhecida Olha só Tem o papel O vermelho O azul E o branco É muito bonito, hein? Agora é só brincar Se divertir, né? Sim Esse trator bem bonitão mesmo Tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau